Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas Tá ligado L100? Sua rima é feia, você é do condomínio Só um sujo, um boot na aldeia Então cê tá ligado, agora eu falo, né esparro Porque é a primeira vez que você pisa no barro Cê tá ligado, eu rimo no momento Pode ligar o holofote que nada ilumina seu talento Aê maluco, sem maldade, cê é ofuscado Desculpa L100, hoje você sai derrotado Então eu vou falando aqui no improvisado É ele em cena quebrada, ele é o leitão palhado Aê, sem maldade é melhor sair andando Porque sem maldade o seu grupo já vai esplanando Porque cê tá ligado, sua crítica fica feia Eu quero que se foda, cê sai do rante da aldeia Porque eu corto sua cabeça E pode ter certeza que a humildade e respeito Nós coloca na mesa É isso, cara Tipo, é volta, sem volta, pô Cê tá ligado que a rima de volta Pode crer que eu chego pra rimar Ele tá no ranking, ele nunca foi competente pra tá lá Cê tá ligado, é esplanado MC incompetente que inveja a vaga dos outros Que não consegue, sempre peri-perde Cê tá ligado que eu vou fazer na peri-perde Se o cara chega e verte até na inércia, Joe Tenta aqui, tenta copiar o meu flow Tenta copiar na moral Tenta copiar, só que o original nunca vai sair igual E aí, família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Bizi Barulho pra cima do NC Estou fazendo live no grupo, demorou? Porque eu não tenho a página Vamos fazer direito com os MC, família Por favor Eu quero ver, quero ver Sangue Eu fujo dos holofotes nessa sina Os holofotes cega, mas minha rima ilumina Cê tá ligado, é desse jeito O bagulho que a gente vai fazer aqui com conceito Porque a rima é tipo a praiana Foi o holofote que matou a Lady Diana Se cê não pega, no freestyle é life Sim, pode crer que cê é paparazzi Mas não é paparazzi do free Não tira foto, cê fica fora de foco Tipo uma moto, acelero Rima porque eu quero Eu tô a mais de cem, eu fiz menos de zero Mas não pode, eu quebro Porque cê é pagode Na moral, moleque, cê é pagode Eu tô tirando o sal do rap Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aí, boa noite famílio, esqueci a primeira vez É menos de zero, cê fica gelado Porque sem maldade agora eu mordo aqui no improvisado Se eu sou subzero, seu cérebro fica congelado E pra mais nada ele vai ser usado Então, sem maldade agora eu vou falando assim Pode pai eu lembro dos ataques Então eu vou no sapatim E olha só cê vacilão Sua rima é iluminada Mas nunca tirou ninguém da escuridão Ae, sem maldade, olha só não é da Etiópia Cê pode até falar de cópia Você não tem natureza própria Fala de original, mas do Emicida cê é falsa cópia Então, sem maldade, olha só cê me distrai Cê é o Emicida, só que da versão mais paralela do Paraguai Vencerou, vencerou, vencerou Cês gostam né, vila das putas? Pode falar que essa foi o punch, lembra? E aí família, esse era o round teredoso, crise começa, vamos fazer silêncio pra cima dos MC, na moral mano. Vamos passar energia, eu quero ver, quero ver, chanque! Salta o beatmob! Cê falou que quebra leite, Diana, e se churrei, cê tiver no bar, cê vira Dalai Lama. Aê meu par, cê pode pá, porque o bagulho é louco e agora é MC, cê vai apanhar. Dalai Lama, no punk, só que eu sou grande, pregando a paz como Gandhi, cê tá ligado? É tipo a escuridão, cê nega, é porque eu faço rap, só que eu escrevo a cega. Cê pode passar, escreve a cega, eu sou do Santa Cruz, me anima a ideia escuradão, porque eu passo luz. Cê tá ligado, né moleque, cê vai apanhar, cê não tem luz, nem se cê for se emanjar. Eu não sou emanjar, cê tá ligado, é verdadeiro? Tá na aldeia, cê perde no meu terreiro, cê sabe que cê não é maladeiro. Eu pode crer que não, cê tenta, tenta, mas nunca é verdadeiro. Pode passar, se você tiver de skate, nem tem truque, aqui não é terreiro, porque sua cara é um batuque. Por isso que cê apanha, toda hora, pode pá e foca, todos puta que cê não ganha agora. Não é skate, cê tá ligado que é mixa, chega aí galera, que esse cuzão aqui nós lixa. Cê tá ligado, né moleque, mano, é do batuque sem o preconceito. Pode pá e armado até o clipe, daqui os cara lixa, e você daqui já sai no kick. Aê, sem maldade, toma um chute na bunda e cê vai conhecer a verdadeira quebrada barrabunda. Só que cê não entende que é quebrada, eu tô aqui que flip no hip hop e na cima improvisada. Só que cê não pega no caminho, eu sou a mente em brasa, então o meu flow é mineirinho. Aí é familiar, vamos com a votação, a gente rima, barulho pra quem gostou das rimas do vizinho. Barulho pra cima do MC. MC é 2x1, MC é pra cima.